Vamos lá, que objetivos interessantes nos es... Já gostei, já adorei, já adorei que eu tentei pular o bicho e só não deu. Cara, eu real não faço ideia de como é que se esquiva desses bichos. Eles só surgem rápido pra caralho. Mas caralho, cara. Mano, aquele ali não dá, mano. Aquele ali não dá, mano. Tá, deu pra pular, deu pra pular um deles. Ai, filha da puta de pedra. Tá, eu vou morrer porque eu tô só com uma vida, mas já vamos aproveitar pra dar uma observada aqui como é que é esse cenário. Porque eu já não tô gostando nem um pouco dele já mesmo. Bom, pegamos um checkpoint que não vai servir de nada porque a gente tá na nossa última vida. Ai, meu Deus. Ai, que susto. Esse jogo aqui é responsa... Espero que esse jogo aqui se responsabilize pela minha morte, cara. Porque eu vou morrer do coração. Obrigado, Kaoshi. Ah, não. Esses nomes japoneses aí vai se fuder. Kaoshi Shui. Obrigado, Ryusman. Nossa. Ui. Nossa, obrigado, gente. Ai, tinha que ter dado run. Bah, cara. Que depressão, mano. Ah, que depressão, mano. Ah, que depressão, mano. Porra, que depressão, mano. Ah, cara. Que depressão, cara. Que tristeza, bicho. Que tristeza, cara. Vou ter que ver o raposito de novo. Ah. Isso que merda, mano. Cara, isso ali é impossível. Essa porra desse jogo, cara. Eu vou virar um ASMR puto, mano. Um ASMR viadão. Não que eu seja um viadão puto, cara. Tá, só me deixa chegar ali. Só me deixa chegar no... Não me deixa chegar no checkpoint, vai. Ali, ó. Checkpoint. Tá. Eu tô na minha última vida. Se eu não me bater em nada nessa parte aqui, que eu consegui da última vez não me bater... Ah. Ah. Oni-cha. Mano, não dá nem pra ver o cenário, cara. Eu tô por cima do bagulho em todo, mano. Nossa, vai se fuder, Pepsi Man. Seu arrombado. Tá, vamos, vamos, vamos. O negócio aqui é foco real, mano. Só na parte final tem que dar o pulo com a corrida. Tem até um checkpoint antes disso, eu acho, que vem daqui a pouquinho. Talvez. Não, acho que não tem, não. Na real não tem, não. Foda, eu não me lembro onde é que é o checkpoint. Aliás, onde é que é a parte que tem que pular. Tá, é ali. Nossa, yes. Yes, yes. Não! Por favor, não me mata. Nice. Ai, meu Deus. Ah, e é sacanagem. Porra, que sacanagem, mano. Nossa, que sacan... Mano, o bagulho surgiu em cima de mim, cara. Não tinha tempo de reação àquela porra, mano. Tu tem que... Cara, isso aqui é Dark Souls, mano. Tu tem que real jogar uma vez morrer pra descobrir o cenário, cara. E agora eu vou errar a porra do pulo, mano. Aquele pulo fodido do caralho. Porque eu não sei como é que eu acertei da última vez já, mano. É depois disso aqui, o pulo cagado. A gente passa aqui, faz aqui e pula. Nice. Ah, que que é isso aqui? Ah, ah! Ganhei? Cheguei. Cheguei na galera do avião. Caralho, mano. A gameplay, porra. Nossa, mano. Nossa, agora vem outro boss, mano. Agora vem outro boss, mano. Agora vem outro boss, cara. Mano, o timing foi muito perfeito, mano. Caralho. Essa é uma das coisas mais filha da puta que eu já vi, cara. Essa é uma das coisas mais filha da puta que eu já vi na história dos games, mano. Caralho, como é que eu vou saber? Como eu vou saber? Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Meio. Direita. Esquerda. Direita. Cima. Esquerda. Ah! Uh! Meio! Perdi. Já me perdi. Já me perdi. Meu Deus. Meu Deus. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Meio. Direita. Esquerda. Voar. Aí, voou. Tá lá. Tá lá. Não! Direita. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Meio. Direita. Esquerda. Vai voar de cima. Vai voar de cima. Quanto isso? Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Meio. Ah! Ah! Nossa, fiz merda. Fiz merda. Três embaixo. Três embaixo de dois. Três embaixo de dois. Passou um. Ah! Ah, meu Deus. Propaganda do LOL. Dois debaixo. Dois debaixo. Dois debaixo. Errei o timing. Errei o timing todo. Filha da puta que joga mal do caralho. De bar... Porque tu fica pulando pra não me... Pra garantir que eu não vou me bater embaixo, cara. Pra garantir que eu não vou me bater embaixo, cara. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Meio. Esse começo é fácil. Aí vem direita. Vem um... Esquerda. Vem um meio. Não, vem um direita. Voa. Aí vem um meio agora. Tá. Olha aí, ó. Aquele ali, ó. Eu erro aquele ali, cara. E aí vem a porra do... Cara, o timing desse de dois é horrível, cara. Ele vem mais lento, eu acho. Ali tinha que pular. Só que eu tenho que pular da esquerda. O jogo que é capaz de fazer qualquer um detestar a Pepsi. Não existe boost nessa fase. Não existe boost nessa fase. Só existe a testosterona. Entendeu? Só existe um cara se esforçando pra cacete. Não existe o botão de boost. Só a morte. Tristeza pura, caralho. Calma aí que a minha música do hype acabou. Sem música do hype, como é que o cara vai vencer? Não, vamos numa nova, vai. Nove minutos? Maldito. Maldito seja, Pepsi Man, seu desgraçado. Na moral, Dancing Eggs ganhou isso aqui, ó. Quantos episódios? Três? Quatro? Os caras são gênios. Nunca mais duvidem do cérebro dos integrantes do Dancing Eggs, cara. Porque isso aqui é um jogo da memória feito no inferno. Trabalhado pelo próprio diabo. Isso aqui não é apenas um minigame, não, caralho. Isso aqui é a vida nessa porra que divide os homens dos meninos. Quero ressaltar isso pra sempre aqui pra vocês. Eu morri menos pro boss do Dark Souls, o Cinder. Games! Caralho, eu jogo videogames! Porra! Caralho, cara, come. Come esses teus lanches, cara. Toma no teu cu, cara. Tu me faz perder meu tempo, cara. Pepsi City. A cidade da Pepsi. Caralho, tá atravessando o ombro do cara ali. Polícia tá com baixo orçamento pras roupas, mano. Olha ali. Pessoas exaustas estão desmaiando, pois não conseguem se refrescar com Pepsi. Toda a nossa gameplay vai culminar nessa fase aqui. Pouco troll só. Só um pouquinho troll aquilo ali. Mas tá safe, tá safe. Caminhões que derrubam coisas, não. Caminhões que derrubam coisas, não. Por favor, não. Por favor, não. Eu só te pe... Obrigado. Foi embora. O que adianta esse checkpoint se eu tô com um de vida, cara? Tá, tem que fazer essa vida aqui contar e ver pelo menos o cenário todo. Pênis. Vamos lá nessa porra. Obrigado. Ah, eu lembrei daquela trollagem, viu? A gente aprende aqui. A gente aprende, cara. Ai, tô me coçando. Tô me coçando. Ai, tô me coçando. Caralho, que gameplay é essa? O cara manja muito. Puta que pariu. Seu famoso speedrunner, Gemma Please, que já zerou diversas vezes Pepsiman. Eu não me bati nisso, mas nem fudendo. O quê? O quê? O quê, mano? O quê, mano? Mano, não tem como tu saber. Não existe um reflexo. Porra, Vitor, não tá tentando... Chupa meu cu, moleque. Não tô tentando meus ovos. Moleque. Tu viu aqueles dois carros vindo em seguida um atrás do outro? Cacete. Como é que tu vai ter a noção de que vai vir dois caminhões do tamanho da tela, moleque? Vai tomar no cu. Agora eu não tentei mesmo. Agora eu não tava nem olhando. Agora eu tava olhando pro lado. Não tem como. 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 Não tem como mesmo, cara. Mesmo. Mesmo mesmo. Não tem como. Sério. Sério. Não tem como desviar daquilo ali, cara. Brother, que que... Oh! Oh, meu Deus. O controle tá invertido agora. O controle tá invertido. Não tinha nem dobrado a rua ainda. Como é que eu ia ver? Eu não tinha nem dobrado a rua ainda. Olha de onde volta. Olha de onde volta. Cara, meus controles são invertidos. Quando eu coloco essa merda na cabeça, eu coloco... Tipo, a esquerda vira direita. A direita vira esquerda. Vou focar direita já. Cara, esse jogo é difícil pra caralho, gente. Meu Deus. Aquele ali foi muito próximo. Ah, eu não tô acreditando. Não tô acreditando que eu dei uma cabeçadinha no carro, cara. Pode ser meio triste de eu ter que... Ah, cara. Eu tava dobrando. Pelo amor de Deus, cara. Eu já sabia que ele ia vir. Eu já tava dobrando, cara. Eu tava... Porra, eu tava me mantendo no meio da rua, cara. Nossa, cara. É sério. Que bagulho. Que traz depressão, cara. Mano, tá bem no meio. Ah! Aquela dali, eu tô sem... Eu tô sem... Tô sem o que dizer pra vocês, cara. Eu tava apertando o botão pro lado certo. Eu juro por Deus. Eu não sei se bugou o jogo dessa vez. Não sei qual é que foi. Mas eu juro por Deus, cara. Por Deus que eu tava apertando o botão. Aí o real errei. Caralho, cravei o dedo no botão, mano. Yes, nice, nice. Nossa, só que agora eu só tenho duas vidas pra perder aqui, cara. E a parte final normalmente é a mais difícil, mano. Ahn? Caralho. Ah! Nossa! Nossa, que filha da putagem, mano. Caralho. Nunca na vida eu ia achar que Pepsi Man era um jogo difícil, cara. É o último jogo que eu iria dizer assim, caralho. Esse jogo deve ser difícil pra caralho, né? É aqui ou mais na frente o pulão? É aqui. Ah! Ah! Eu cheguei no zero. Eu cheguei no zero. Eu cheguei no zero. Ah, vai tomar no cu essa daqui. Eu já não gostei. Moleque. Moleque, eu já não gostei dessa daqui. Vamos lá, vai. Vamos passar pra nossa parte da tortura, onde a gente erra trilhões de vezes. Cara, isso aqui. Oh, é sério. Eu não quero jogar essa fase. Tipo, eu queria estar brincando, mas é sério. Eu realmente não quero jogar essa fase. Ela tá quebrando a minha mente, gente. Como? Como que eu ia conseguir me desviar daquilo no tempo de zero que vocês me deram, brother? Ah, mano. Eu não acredito. Eu não acredito. Tão rápido, cara. Caralho, que troll aquela parte, mano. Nossa, aquele buraco ali, mano. Moleque, eu apertei o pulo. Eu juro por Deus, cara. Eu juro por Deus que esse jogo aqui é feito pra deixar o cara louco, mano. Pulei. Pulei, porra. Tá, o que vai vir aqui me bater do além, hein? Ah, não. Por favor. Eu não tô nem na metade do cenário, cara. É sério. Tem coisa aqui que eu não sei nem como é que eu tô passando. Depois pra passar de novo vai ser... Não, vai ser impossível. Ah, não acredito, cara. Do nada ele me manda um pulo de corrida, cara. Do nada ele me manda um pulo de corrida. Perde direto, né? Cara, como eu vou desviar desse bagulho? Dá pra pular dessa porra? Eu vou testar se dá pra pular. Tá, dá pra pular. Nunca eu ia imaginar que dá pra pular com essa merda, mas bora. Ele só encostou. Ele só encostou no cantinho da paredinha. A parte final, ela não parece ser tão difícil. Mas ela é meio difícil de entender a profundidade dela. Calma aí, deixa eu salvar essa porra. Vai, vai que eu fico tiltado e não quero mais tentar tudo. Cara, aquela placa quando cai é inesperada. Eu real não consigo colocar em palavras pra... O quê? Nossa, eu queria muito ver o chat jogando isso aqui, cara. Porque o chat é sempre feito de profissionais, tá ligado? É sempre tipo, caralho, isso aí eu faço dando o meu cú até. Hello? Nossa, e o Raposito me mentiu ainda, né, cara? Isso é o que vocês não sabem. Vocês não sabem que o Raposito me mentiu. Raposito falou, ah, esse joguinho aí, cara, em três vídeos a gente acabou. Eu acho que ele esqueceu completamente. Ou eles não sofreram nem um pouco. Porque, né, estavam com save state. Os hackers, os hackers ilícitos. Caralho, pior que tá me dando uma dorzinha no peito. Era só que faltava eu ter um ataque cardíaco em live por causa de Pepsi Man. Eu não acredito, cara. Eu não acredito, cara. Não acredito, cara. Eu não acredito, cara. Moleque, a gente conseguiu, mano. Caralho, cara, a gente conseguiu, mano. Nossa, cara. Caralho, vai tomar no cu, Pepsi. Nossa, obrigado, Cyber. Puta que pariu, moleque. Pra um noob como eu fazer aquilo ali, cara, não foi fácil, mano. Se você é gamer por aí, você não vai nem entender. Não deve nem ter graça jogar jogos pra você, cara. Cara, pra mim, como um noob, aquilo ali foi tipo uma vitória na vida, cara. Eu já zerei Dark Souls 1, mas aquilo ali, pra mim, foi uma visãozinha do inferno, cara. Foi uma das piores coisas que já me aconteceu aquilo ali, cara. Imagina, se tu morre nessa parte aqui, tu tem que jogar toda aquela parte de novo. A próxima vai ser a No Damage Run. Se tomar damage, tem que fazer a run toda de novo do Pepsi Man desde o início. Ih, galera, desde o início de novo. A gameplay não deve nem estar interessante mais. Eu sei que eu não tô nem comentando nada, mas assim, ó. Em partes, isso é real pelo choque, tá? Tipo, eu tô em choque pelas coisas que eu tô tendo que fazer aqui. Eu não tô acostumado com esse nível de gameplay, tipo, sinceramente, assim, falando. Tropecei na parte que eu não podia tropeçar. Fica ruim pra caralho de enxergar. Depois que tu tropeça a primeira... Não, é sério, eu acho que isso aqui é mais difícil do que muita coisa do Dark Souls 1, cara. Tipo, tem muitos bosses do Dark Souls 1 que não chegam nem aos pés disso aqui. Tá, aqui tem que fazer assim, ó. Aê, pronto. Nice. Sem hit. Sem hit. No damage. No damage run, mano. No damage run, mano. Acabou. Acabou. Me diz que acabou, cara. Pepsi. Vai tomar no cu. Aqui é Guaraná, caralho. O Guaraná Man, ele voa, ataca laser, faz os caralho, mano. Tem todos os poderes de todo o folclore brasileiro preso no Guaraná Man, mano. Senta porrada nesse vagabundo desse Pepsi Man. Não sabe fazer porra nenhuma, sabe? Nem pular direito esse arrombado. Tá, no damage run, bora. Se tomar um hit, perdeu. Tem que começar do zero. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá.